Olá a todos, como já devem ter reparado pelo título deste vídeo, hoje trago-vos um rol de Halloween e eu não podia estar mais entusiasmada porque eu adoro Halloween, tudo que tem a ver com o retorno eu adoro, então o Halloween é aquela coisa que eu acho que nasci mesmo no país errado porque em Portugal pronto, não se festeja o Halloween, mas eu estou a tentar que a tradição venha um bocadinho de ter aqui porque eu adoro e há cerca de três, acho que este ano vai ser o quarto ano que eu faço uma festa de Halloween cá em casa, é assim uma coisa muito simples com comida e decoro a sala toda e assim, mas acaba sempre por estacionar numa noite muito divertida e também é uma razão para estar com os meus amigos e divertir-me um pouco e já adoro o tema assim do Halloween e das decorações, também sou louca pelas decorações e principalmente as decorações, é mesmo o que eu gosto mais. Então este ano comprei mais umas coisinhas para a festa, então vou-vos mostrar, eu nos anos anteriores fiz poses no blog com fotografias das festas anteriores, então vou-vos deixar aqui os links na descrição que é para vocês verem mais ou menos o que é que eu estou a falar e das festinhas que fiz, acho que vão gostar, por isso não se esqueçam mesmo de ir à caixa de descrição e ver isso. E pronto, vamos lá então começar para vos mostrar aquilo que eu comprei. Não é assim tão fácil de encontrar coisas Halloween, pelo menos eu não vivo na capital, em Lisboa é capaz de haver mais lojas, tenho a certeza que há com coisas Halloween, mas como não é uma tradição nossa, não é assim tão fácil de encontrar coisas do tema e quando se encontra são um bocado caras. Então eu ando sempre a tentar procurar e encontrar sítios mais baratinhos para comprar as coisas, porque realmente não é mesmo muito fácil, mas este ano senti que houve muito mais coisas, senti que havia muito mais variedade e em muito mais lojas do que nos anos anteriores e fico mesmo muito contente, foi muito mais fácil. Então a primeira loja que eu vos vou mostrar é a loja de 1€. Comprei então estes copos aqui e foi 1€, claro, e traz 10 copos e é assim, aquela loja é um bocado enganosa, porque vocês pensam que é tudo muito barato o 1€, mas vocês têm de avaliar a quantidade e se realmente vale a pena. Mas visto que eu também não encontrei copos nem coisas assim de plástico mais de um lado, eu pensei, oh, é 1€, ou whatever, e são 10 copos, até é razoável. E achei-os muito gires, são assim muito simples, havia uns com sangue e outros ou cor laranja ou pretos, mas eu gostei destes, acho que é giro ter aqui as teias com as aranhas e dá-lhe sempre jeito, fiquei muito contente. Depois, comprei estas palinhas aqui e eu ainda tinha algumas do ano passado, mas eram muito poucas, então eu decidi comprar mais algumas. Elas têm aqui esta coisinha aqui que eu adoro, então achei estas muito engraçadas, porque são abobras, eu sou aquela pessoa que adora o alumínio, mas que gosto das coisas mais abobrinhas, aranhinhas, não gosto tipo daquelas coisas com sangue, não sei, depende das coisas, mas pelo menos pratinhos e copos, acho que é mais giro assim e são muito gires a pessoa de laranja e tem tudo a ver com o alumínio. Aproveitei também para comprar este conjunto de pratos, eles são apenas 6, mas até parecem ser bastante resistentes, não parecem ser daqueles que se partem logo todos, logo na primeira utilização, o que dá boa raiva, mas não parece ser, espero que não. Eles são assim pequeninos, mas acho que é giro para pôr uns aperitivos, acho que vai dar jeito para pôr a comida na mesa, eles são no mesmo tema das pelinhas, as abobras são assim bastante assustadoras, mas, já, foi um horó também. Comprei também este pack decorativo, ele tem 6 unidades, estão a ver, tem aqui esta calveira, depois tem aqui, depois tem estas coisas aqui, que tipo, é bem random, mas não dá graça e é fixe para infectar as paredes e ficar assim, uma pessoa sentir mesmo que está numa festa de Halloween, tem que uma aranha, um morcego e outras daquelas coisas. Eu achei interessante e também foi um euro e vai ser fixe para decorar a sala. comprei também estes guardanapos aqui, eles são assim pretos e têm aqui a mão de um escoleto e umas teias, umas aranhas e, é, são guardanapos normais e isto traz, quanto é que traz, acho que não diz, 30 unidades, 30 guardanapos até é bastante razoável e foi um euro também, depois comprei uma coisa que eu fiquei muito contente, que eu não estava à espera de encontrar e nunca vi mesmo em lado nenhum, nem mesmo em fotografias de Halloween. Achei muito fixe, é tipo uma grinalda e diz Halloween, tipo, cada papelinho destes. Então, pá, e achei mesmo engraçado e é assim, tipo, um é laranja, depois o outro é preto, em cada letra vai mudando e, já. Agora passando para o Aldi, eu comprei lá algumas coisas, mas foram apenas de comida, porque não tinha assim nada que me interessasse em termos de decoração, então comprei este pacote de batatas aqui e eu já tinha comprado estas batatas no ano passado e eram muito boas e isto foi cerca de um euro e 19, penso eu e são deliciosas e dá imensa graça porque são fantasminhas e têm que passar no Lidl porque eles também têm batatas, tipo batatas fritas, também são muito boas e são tipo aranhas e têm assim formas também a ver com Halloween e lembro-me que estas também eram deliciosas, por isso só comprei um pacote no Aldi, mas depois tenho que passar no Lidl para comprar mais, porque o Lidl também tem comida, tem muita variedade assim de comida, coisas a ver com Halloween, então, mas já, fiquei muito contente por ainda continuarem a fazer estas porque são deliciosas e super baratas. Comprei também estas gomas, eu não gosto de gomas, mas a maior parte das pessoas já sei que adora, então comprei e acho que foi por volta de um euro, mas eu depois coloco aqui o preço exato, mas acho que não fugiu muito de um euro. Eles são assim monstrinhos, pronto, eu espero que as pessoas gostem porque como eu não gosto de gomas, eu não sei muito tabalear, mas têm cores do Halloween e são monstrinhos, por isso tem tudo a ver. E por último no Aldi, comprei estes chocolates, eu adoro chocolates, eu não sou uma pessoa que liga muito a doces, mas chocolates é aquela coisa que eu adoro, então aproveitei para comprar estes aqui e eles são muito engraçados, têm assim imagens de vampiros, de olhos, de bruxinhas e pronto, mais uma vez, são aqueles doces que têm tudo a ver com o Halloween e fico muito contente por ter encontrado chocolates, porque não é assim tão fácil. Há muitas gomas e muitos tipo marshmallows, mas chocolates, pelo menos nos outros anos foi muito difícil de encontrar, mas este ano tem sido mais fácil, estou muito contente porque lá está, de doces, o chocolate é a única coisa que eu gosto, então fico muito contente, até porque estes packagings são super giros, tipo, não tão boa graça. Depois aproveitei e passei também na Tutti Promo, é tipo um chinês, opa, não é um chinês, é aquelas lojas tipo um bocado tipo de borla, mas numa escala mais pequena e tinha lá algumas coisinhas, eu achei piada e comprei estas aranhas aqui, que foram 1€ e isto traz outras aranhas, isto traz 5 aranhas e eu sempre fiz para decorar a mesa e assim e foi apenas 1€ que eu achei super em conta, porque eu já tinha procurado outras aranhas no de chineses e lembro-me que era mais caro. Por isso fico muito contente em ter encontrado estas e comprei também a Tutti Promo. Este efeito aqui, opa, eu achei super engraçado e foi 1,5€, o que não é muito caro, porque, acreditem, parece um ser um bocado caro, mas em geral as coisas de Halloween são muito caras. Para decoração, estão a ver, não tem propriamente muita qualidade, em geral são muito caras, mas este aqui eu achei bastante acessível. E opa, dá uma graça, porque aqui tem tipo um bichinho em cima de uma abóbora. Adorei. E vai ser engraçado para pendurar. E mais uma vez para decorar assim a parede. Depois passei então num chinês para ver o que é que tinham e comprei só uma coisa e foi esta faca aqui, que é tipo uma bandolete para colocar na cabeça. É assustador, mas eu acho que foi bocado e nunca tive uma coisa destas. Então, e era só 1€, então eu aproveitei porque normalmente estas coisas são mais caras. E eu acho que estava em desconto porque tinha aqui um papel por baixo. Eu acho que era mais caro antes. Então, ainda bem que eu fui depois, né? Porque também se fosse mais caro, provavelmente não compraria, mas como foi só 1€, eu acho que é super engraçado, tipo, parece mesmo. É meio creepy, mas foi uma espiada. Au! Se este não é o primeiro vídeo que vocês estão a ver meu, vocês já sabem que uma das minhas irmãs vive em Lisboa e ela foi à Tiger e viu imensas coisas do Halloween. Então aproveitou e trouxe-me um menininho, porque ela sabe que eu adoro Halloween. E trouxe-me estes chocolates aqui. E são mesmo giros, são bolinhas que são abóboras e são chocolates. E ela sabe que eu só gosto de chocolates. Então, foi uma prendinha muito fixe. Eu não sei quanto é que gostou, mas digo, é que não deve ter sido muito caro porque a Tiger é bastante em conta. E opá, acho bem amorosas porque lá está, eu gosto de coisas assim mais queridas, a ver qual o mínimo é um bocadinho mais queridas. E são chocolatinhas e são bem, tipo, redondinhas, adoro. E depois, no outro chinês, comprei este copo aqui. Ele é assim, tipo, em acrílico. Acho que é tipo acrílico, é aquele plástico assim um bocadinho mais forte. E tem uma caveira e eu achei imensa piada porque também tem aqui como se fosse o pescoço, tipo, do escoleto, estão a ver? E até tem qualidade, o que vai ser fixe porque, como é assim, em acrílico vai-me durar e posso aproveitar para utilizar nos próximos anos. E é fixe para pôr aqui coisas, tipo gomas ou chocolates. E é bem engraçado, gostei mesmo muito dele. E também, neste chinês, comprei este baldinho. Estes baldinhos são aqueles baldos que se vêem em todo o lado, literalmente em todo o lado. E eles são normalmente um bocado cajos. No outro chinês que eu vi, era tipo, 8€ e neste foi um ano e meio. E a qualidade é praticamente a mesma. Eu não vejo assim nada, nenhum defeito. Por isso, já, fui muito contente encontrar estes baldinhos. É super engraçado e são aqueles baldos, tipo, americanos do trick-or-treat. E é mesmo giro e foi super barato porque é sempre fixe. E uma pessoa fica sempre contente, não é? E depois fui ao Lidl e ficou um bocado triste, um bocado desapontada até, porque pensava que eles já tinham uns snacks e assim, os aperitivos a ver com o Halloween, mas afinal ainda só tinham a decoração. O que me deixou um bocado triste, mas depois eu vou passar lá e ver se comprar alguns snacks, que eles costumam ter os marshmallows, que eu costumo comprar. Boé, fixe, apesar de eu não gostar de marshmallows, mas são bem engraçados porque são fantasminhas e têm tipo uma lá dentro. E costumam ter umas bolachinhas com chocolate. Têm assim mais coisas, estão a ver. E fiquei um bocado triste porque pensava que eles já tinham, porque já o Halloween estava em mim à porta, mas afinal não tinham, só tinham decoração. E decoração só comprei uma coisa, porque foi a única que me chamou assim a atenção e foi esta vela aqui. E eu gostei muito destas, especialmente por ser assim mais simples. Não é assim tão berrante, não chama assim tanto pelo Halloween, assim mais no intermédio, o que é fixe porque sempre dá para decorar mesmo o quarto na altura do outono e assim. E tem aqui apenas assim algumas aranhas a vir de teias. E opá, eu achei mesmo muito gira. E não é assim tão berrante como estas aqui que eu tenho aqui, que só dão mesmo para ou utilizar como cenário dos vídeos, ou mesmo só para festas de Halloween. Então foi aquele intermédio e foi no Lidl e foi apenas 2€. O que foi muito baratinho, mas considerando pela quantidade de vela que tem, que é mais ou menos assim, até é bastante justo. E fiquei contente de ser tão baratinha porque isto é vidro e mesmo que acabe eu vou poder utilizar como copo. E já é mesmo 2 em 1. E fica mesmo super feliz. Agora por último, isto eram coisas que eu não estava mesmo toda à espera de ter, mas fica mesmo muito agradecida. Uma das minhas irmãs foi à Bélgica, mesmo recentemente. E em geral nesses países assim mais frios, mais para o norte da Europa, até se festeja bastante o Halloween. Então existe muito mais variedade de coisas e mesmo coisas mais baratas. E ela aproveitou então para comprar algumas coisas para mim. E eu fico mesmo tão contente porque já estava à espera que ela trouxesse qualquer coisa, mas se calhar um chocolatinho ou sei lá, uma decoraçãozita. E ela trouxe muitas coisas e foi mesmo uma querida. Então, vou-vos mostrar o que é que ela trouxe da Bélgica. E isto vocês não conseguem adquirir, mas tenho certeza que conseguem comprar e encontrar coisas bastante parecidas, principalmente se viverem em Lisboa e assim. E então o que ela me comprou foi... Estou contente! E não tinha assim nada que fosse tipo uma caveira e ela deu-me esta caveira para dar boa graça. E claro que isto só dá mesmo para a festa de Halloween, porque não gosto propriamente de ter uma caveira assim em exposição no meu quarto. Mas são assim daquelas decorações mais resistentes e que também vão dar para utilizar nos próximos anos. O que me deixa muito contente porque é menos dinheiro que eu gasto, não é? É super engraçado, dá para mexer aqui o maxilar. E é assim, opa, dá boa graça, uma caveirinha. E depois ela trouxe-me também este tipo balão insuflável e ele é tipo um morcego e tem 45 cm de largura, o que eu tenho é bastante. E que anda bem graça e mais uma decoração. Eu fiz porque é preta e eu não tenho muitas coisas pretas. Depois ela trouxe-me aqui mais chocolates. Estes são super engraçados porque são assim em forma de quadrado e tem vampirinhos, fantasminhas, abóboras. Estes são mesmo muito giros e lá está, são chocolates, por isso não quer demais. E trouxe-me aqui também estes tipo candy. Isto aqui diz que é tipo um doce, um candy, tipo um rebessado. E depois tem a pastilha lá dentro. E eu não sou grande fã, mas é fixe. E isto é da Fini e até uma marca costuma fazer coisas de Halloween assim em termos de doces e assim. É bastante assustador, o packaging tem uma caveira bem assustadora. Ah, é tipo um zombie, diz aqui zombie. Mas pronto. E é bem fixe porque vem em saquetas, vem tipo em coisinhos, em plástico. E é muito fixe e assustador. E depois, uma das minhas coisas favoritas, acho que isto foi mesmo... Oh pá, não sei, eu adoro tudo. Mas das coisas que ela me trouxe, eu gosto mesmo tanto isto. Porque isto eu nunca vi cá. E já vi assim noutros países, tipo Estados Unidos, e assim. Oh pá, vejam, é para pendurar numa porta. Tipo aquelas cenas de Natal, eu não sei se isto tem nome, não estou a ver agora assim. E diz, welcome. Diz aqui, welcome. Tem um fantasminha e tem aqui uma casa tipo assustadora. Oh pá, eu achei tão amoroso e é assim pequenino que dá imensa graça, dá imensa piada. E de certeza que vou pendurar assim na porta da entrada. Oh pá, não sei, acho mesmo cute. E por ser pequenino, ainda dá mais graça. Ah, e tem aqui um morcego também. E ela trouxe isto aqui. Oh, é meu coração e é tão giro. É uma abóbora assustadora. E isto aqui é tipo... Eu não tenho certeza se este material, eu acho que é feltro que se diz. Mas não quero estar a dizer a coisa errada. Mas eu tenho quase certeza que aquele material até se faz bastantes diabóis com isto. E que nós utilizamos tipo, mesmo na pré e depois na primária. Eu não utilizamos bem este material. E é bem fixe. E é mais uma decoração. E é laranja. E eu pá, adoro esta abóbora. É mesmo fixe. E é grande. Tipo, está para a minha cara toda. Muito fixe. E por último, provavelmente isto era as coisas que eu estou mais entusiasmada para vos mostrar. Porque eu não tinha e nem estava à espera de ter. Então, a minha irmã trouxe-me este escoleto. Oh pá, ia dar tanta graça. Eu acho fixe porque não é totalmente assustador. Não é tipo zombis, nem aqueles bichos assustadores. Simplesmente era um escoleto. E ó pá, é boa e é fixe porque é assim todo maleável, não é? Como é óbvio. E tem aqui uma cena para pendurar. Não sei se vocês conseguem ver. E então é bastante grande. E fiquei muito contente porque era mesmo aquela coisa que eu não estava à espera de ter. nem sequer de comprar. Porque também nunca tinha visto. E pronto, não podia ter mais a ver com a Halloween, não é verdade? Oh pá, dá tanta graça. E uma coisa que deu muita piada. Eu gostava de ter filmado, mas eu não cheguei a filmar. A Lana, a minha gata, adorou-o. Adorou este escoleto. Estava sempre a morder as mãos dele. E os pés. E tipo obcecada. Se eu tivesse o escoleto do pé dela, ela ia correr atrás dele. Estava mesmo obcecada com as mãos. E ela está aqui doitada na minha cama. Mas está a dormir. Então não está a ligar nenhuma. Mas eu gostava muito que vocês vissem. Lana, olha o escoleto. Eu depois no fim deste vídeo vou ver se consigo filmar um clipe dela com ele para vocês verem. Porque é mesmo muito engraçado. E pronto. Chegámos ao fim deste vídeo. Estas foram todas as coisinhas que eu comprei para o Halloween deste ano. E eu não podia estar mais entusiasmada para o Halloween. Porque eu adoro esta festa. Divirto-me sempre imenso. E adoro o ambiente e assim. Então, já. Estou muito entusiasmada. Espero muito que vocês tenham gostado. Que tenham achado interessante ver aquilo que eu comprei. Eu acho fixe porque não é uma coisa que nós façamos muito cá em Portugal. Então é sempre engraçado ver o que é que conseguimos encontrar. E mesmo os preços. E acho que é fixe para vocês saberem. Mesmo se quiserem fazer uma festinha. E a maior parte das coisas tenho certeza que vocês ainda conseguem encontrar. Eu sei que o Lidl vai começar a vender as coisas de Halloween em termos de doces. E assim, eu vou lá passar na segunda-feira, dia 23. Por isso, se vocês quiserem, o Lidl tem imensa variedade de doces de Halloween e aperitivos e coisas assim. E normalmente são bastante saborosos. Por isso, aproveitem. Porque também são bastante em conta. E mesmo o Aldi podem passar para ver se tem mais alguma coisa. Eu sei que eles também vendem abóboras. E lá está a passar os chineses e assim. Porque às vezes encontro as cenas giras. E pronto. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso goste aqui em baixo. E se ainda não se subscreveram, também não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo. E de partilhar com os vossos amigos. E vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!